Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia pra você que tá no campo, na cidade, acompanhando o AgroRecord deste domingo, dia 22 de maio. Tá friozinho aí, tá debaixo das cobertas ainda? Calma que o dia vai esquentar mais um pouco, viu? A próxima semana que tá entrando vai ser mais quente e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora, veja só o que a gente preparou no AgroRecord de hoje. Frio que chegou com tudo em Goiás trouxe a geada para algumas regiões. É, gente, fez muito frio mesmo, temperaturas recordes aí do ano. A gente vai falar mais disso daqui a pouco e te mostrar também como os animais fizeram para ficar aquecidinhos, viu? Com esse frio danado que fez aqui no estado. Estamos na época da florada do girassol. Essa paisagem aí de encher os olhos também traz lucro para o agricultor. E tem reportagem também sobre os bons resultados da soja este ano, que alcançou uma produção recorde em Goiás. E o nosso especial de música e comida tem um delicioso peixe empanado e estilo sertanejo autêntico, interpretado por uma das duplas mais queridas do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem com a gente no AgroRecord. E aí, sentiu muito frio esses dias? Nossa, eu senti demais, viu, gente? Certamente quem mora no campo sente ainda mais os efeitos da queda na temperatura. Até os animais sentem muito. Olha esse vídeo gravado numa fazenda em Rio Verde. Quem fez o vídeo para a gente foi o Heitor Fonseca. Esse vídeo mostra aí os animais, uma fogueira pertinho dos animais para aquecer. Olha que delícia e que visual também uma noite gelada, né? Muito frio. Teve algumas regiões aqui do estado que os termômetros chegaram a marcar aí em torno de 1 grau, gente. É muito frio mesmo, principalmente para a gente que não está acostumado com o frio tão intenso. E é claro, se a gente sente, os animais sentem também um pouco menos que a gente, mas sentem frio. E aí, alguns donos aí, alguns donos de propriedade rural, prepararam, seja cobertor ou colocaram mais feno, por exemplo, ou até fogueira como essa que a gente está vendo na propriedade rural. E a queda na temperatura veio acompanhada de geada em algumas regiões aqui do estado. Essas imagens foram gravadas pelo Thales, na fazenda Monte Alegre, em Rio Verde. Olha só, vamos ouvir um pouquinho o que diz aí. Embaixo aqui. No girassol também. Está cheio de gelo. Aqui, já vai torrar tudo. Ó, ficou duro. Olha. Gelo puro. Gente, é muito frio, muito frio. Quem mora em Rio Verde sentiu mais ainda. A temperatura caiu mais ali na região, teve geada sim. Viu? A gente espera, claro, que não tenha perda na produção aí desses produtores rurais. Mas a gente só vai sentir mesmo o reflexo dessa frente fria, essa massa de ar polar que atingiu quase que todo o Brasil, só daqui mais ou menos uma semana. E essas imagens que você vai ver agora são de encher os olhos. Chegou o tempo das flores do girassol. E esse ano a produção em Goiás tem previsão de aumento de 97%. Essas lavouras se destacam pela rentabilidade. Veja só em duas reportagens feitas em diferentes regiões aqui do estado. Pelos repórteres Leonardo Gonçalves e Gabriel Boosi. E a gente começa pela reportagem do Gabriel. Vem aqui acompanhar. As lavouras do sudoeste goiano estão mais coloridas. É que chegou a época de florescimento do girassol. A cultura ganha cada vez mais espaço. Os números positivos do cultivo atraíram o Silvano, que apostou pelo segundo ano seguido na safrinha do girassol. Para mim, o girassol veio como uma ferramenta a mais por data de plantio, menor custo e menos risco. Por causa do milho, até uma certa data, o girassol me dá mais praticamente 30 dias de janela de plantio, trazendo aí uma opção maior de menos risco, menor custo e com chances de bons ganhos. Na propriedade do Silvano, são 485 hectares, sendo 185 destinados ao girassol. A área deve aumentar nas próximas safras. É que mesmo com a falta de chuva, a cultura consegue alcançar ótimos resultados. O nosso alvo, investimento inicial, era para colhermos um teto máximo de 50 sacas. Porque o nosso recorde aqui na região é 49 sacas. Eu queria bater esse recorde. Mas como nós estamos em uma época de estresse hídrico, nós sabemos, e não tem como escapar, que vamos ter um pouco a nossa produção reduzida. Mas eu acredito aí numa média de 30 sacas por hectare devido ao estresse. Mas isso aí tudo a gente ainda tem um tempo para percorrer ainda. Pode ser que recebemos chuvas que podem aumentar muito essa produção. Aqui no estado de Goiás, o girassol ganha cada vez mais espaço, especialmente como uma cultura de segunda safra. Para este ciclo, a expectativa é de aumentar em 97% o volume de produção e em 25% a quantidade de áreas plantadas. Agora, na safra 2021-2022, Goiás deve produzir mais de 39 mil toneladas do grão e se manter como o primeiro colocado no ranking nacional de produtores. O girassol é uma cultura que é plantada após a soja, ou seja, uma cultura de segunda safra, que vem em alternativa ao milho, por exemplo, que na segunda safra é o cultivo mais plantado. Mas com o pequeno atraso que houve na semeadura do milho, porque houve atraso na colheita da soja, os produtores rurais em algumas áreas optaram por colocar uma cultura de um pouco menos risco, um pouco mais barata e que necessitasse de menos água para terminar seu ciclo. E o girassol encaixa muito bem nessa possibilidade. Este engenheiro agrônomo explica que o girassol é uma das poucas culturas que garantem 100% de rentabilidade e também fácil manejo. É altamente tolerante e resistente à seca e também tolerante a várias pragas e doenças na lavoura, reduzindo assim o custo de operação e implantação da cultura. É uma cultura que pode ser utilizada em vários aspectos, desde alimentação animal, alimentação de pássaros, para silagem voltada para alimentação de animais e até produção de biodiesel. Para o produtor, todo esse cenário é favorável. É que além dos baixos custos e da boa rentabilidade, o girassol ainda é uma ótima opção de cultura que usa menos fertilizantes. Uma alternativa, especialmente em épocas de custos altos de produção. Ele torna uma cultura viável na época de risco, por ele ser custo baixo e esse ano continua ainda com custo baixo. E além de todas as vantagens econômicas, a lavoura de girassol é um presente para quem tem a oportunidade de contemplar de perto a plantação assim, toda a florida. O repórter Leonardo Gonçalves esteve em outra plantação, em Gameleira de Goiás, que também está em plena floração. Quem tem passado pela Geo 437 entre Gameleira e Anápolis, de longe tem visto um amarelo que chama a atenção. O contraste entre o verde das folhas e caule com as pétalas dão um charme à parte. Isso mesmo, os girassóis estão floridos. Estamos no período de floração. É o meio ambiente nos presenteando com a beleza dessa obra de arte da natureza. Vêm essas flores lindas, a gente não imaginava o que seria, esse mar amarelo que a gente chama. Então a gente fica doidinho já querendo saber o dia que vai começar a florar. Começou a aparecer um, começou a aparecer dois, o pessoal já fica doido e de repente vem esse mar amarelo, que é maravilhoso. E a rentabilidade do girassol é muito boa. Hoje a gente está fazendo cerca de 40 sacos por hectare, então é uma coisa bem legal também na parte financeira. A família da Juliana investiu no cultivo de girassol como opção de terceira safra. Primeiro vem a soja, depois milho safrinha e na sequência cultivam o girassol. Já que a planta não precisa muito de água e é uma boa opção para a rotação de culturas. Fora essa história da flor ser muito linda, nós temos também aí que ele ajuda muito no solo. É um manejo, é uma terceira cultura que a gente usa hoje aqui na lavoura, que a lavoura é praticamente soja e milho. Mas aí a gente faz também o girassol, já vem quatro anos que a gente está fazendo. A flor do girassol tem uma característica conhecida por todo o mundo, pois a planta se posiciona na direção do sol o dia todo. E girassol significa a luz do sol, a vivacidade, a alegria. Por isso essa flor é um ícone dos movimentos ecológicos. E olhando assim de cima, a gente só contempla a beleza dessa plantação, com cerca de 300 hectares. Ai, se você sempre pensou que um pé de girassol produz uma única flor, vai se surpreender. Na verdade, o girassol pode conter de 100 a 8 mil flores, todas elas inseridas num caule longo, achatado e robusto. O que parecem ser pétalas amarelas, na verdade, são flores femininas periféricas. Enquanto o centro mais escuro do girassol é composto por muitas flores bissexuais, e que tem um formato diferente das pétalas que ficam ao redor. E as flores atraem as abelhas. Aqui ao lado tem uma mata, com várias caixas de abelhas. Elas são importantes para fazer a polinização das flores. As abelhas são essenciais, né Juliana? São essenciais, né? A gente vê aí pelo ecossistema que as abelhas precisam fazer essa polinização, né? Isso precisa ocorrer. Então, para o meio ambiente, a florada do girassol é muito importante. A gente está ajudando aí também, ajudando o pessoal que faz apicultura, que consegue um mel mais gostoso, que eles falam que o mel do girassol é delicioso. Eu mesma já experimentei e realmente é muito bom. Então, a gente tem toda essa parte da polinização das abelhas e também de outros animais. Os passarinhos também gostam muito do girassol. Às vezes aparece uma ou outra aí, pegando. O ciclo total do girassol é de 120 dias. E a florada dura pouco tempo, cerca de 20 dias. Por isso, é importante ficar atento para tirar boas fotos e registrar essa beleza natural. Ah, só não pode estragar a plantação. Muitas pessoas perguntam para a gente, alguns conhecem, perguntam. Outras pessoas se adentram ali, mas graças a Deus todo mundo está respeitando bastante. É só tirar foto mesmo e a gente acha bem legal, porque é uma forma também de dar uma alegria para as pessoas aí, né? Vendo assim por cima esse amarelo, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu falo que é uma onda amarela mesmo, né? Então, assim, poder proporcionar isso também é muito gratificante. Que imagens belíssimas! Vou pedir para o Joelson manter mais um pouquinho essas imagens. Você viu aí, né? Além de lindas, como a safra do girassol aumentou em 97% aqui no estado. Por quê? Os repórteres explicaram. Porque é muito mais barato, tanto para cultivar, quanto para manter o manejo desse girassol. Eu já parei numa plantação de girassol, mas ainda não me arrisquei para tirar uma foto, não. Lindo. Parabéns aí aos repórteres pela matéria. E chegou a hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Na próxima quarta-feira, começa em Porangatu a Expo PEC. Até sábado, os visitantes poderão conhecer as novidades da pecuária de corte e participar de muitas palestras, cursos e treinamentos do Senar Goiás. Aqui com a gente está o Marcelo Penha, que é analista de mercado do IFAG. Bom dia, seja bem-vindo. Conta para a gente, o que vai ter? Vai ter palestra sobre o que, quais temas, por exemplo? O SPOPEC, só fazendo um breve relato, que é uma grande feira que nós temos no norte do estado de Goiás, na região de Porangatu. E lá vai ter diversas programações. Dentre elas, a gente tem grandes palestras voltadas tanto à parte de produção de bovinos, quanto à parte de questão de solo, questões de cria, recria e engorda e algumas dicas de intensificação de pecuária de corte. Também na programação, a gente tem leilões e também tem a questão dos treinamentos do Senar, que mostra um requinte maior à feira, como a parte de fabricação de cachaça, a parte de cervejas artesanais e queijos especiais. Agora, Marcelo, eu sei que vai ter os estandes ali. Quais são as atrações especificamente do estande do sistema FAEG, Senar e FAG? Então, o nosso estande é só um modelo de apresentação. A gente tem três grandes produtos, que no caso são produção de cachaça, produção de cervejas artesanais, hidroponia, a questão também de drone. E são algumas apresentações pequenas para mostrar para o produtor o quanto que a gente pode evoluir nessa questão da intensificação e tecnologia. Lembrando que na feira a gente tem uma vasta programação, que começa na quarta com o leilão de touros e no sábado termina com o leilão também de todos os animais de cria, recria e engorda. E a nossa programação está no QR Code, que vai estar na tela aqui do nosso programa. Agora, oportunidade, né? O produtor conhecer as novidades de mercado. Conta para a gente onde que ela vai acontecer lá em Purangatu, horário, o início você começa na quarta-feira. Convida o pessoal para participar. Então, a gente convida o pessoal, né? Porque é uma feira, para mim, é a maior feira de pecuária do estado de Goiás. Então, ela vai acontecer dentro do Parque de Exposições Agropecuária de Purangatu e junto com o nosso Sindicato Rural de Purangatu. Ela vai começar na parte das 10 horas da manhã na palestra, inicia-se uma palestra, às 17 horas a abertura oficial com o nosso presidente Zé Mário e também uma grande palestrante também vai falar sobre mercado nesse primeiro dia. Ótimo. Obrigada, viu, Marcelo, pelas informações, pela presença aqui no Agroecó. Eu que agradeço. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Vamos para o intervalo? É rapidinho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que levou o estado a uma produção recorde de soja na safra desse ano. E já já tem dicas para fazer um delicioso filé de tilápia empanado. E olha, gente, um bate-papo com uma dupla querida no Brasil e no mundo. Eles mesmo, Nerildo e Nerivan. Voltamos com o AgroRecórd e agora a gente vai falar do mais recente levantamento da Conab, que aponta uma produção recorde de soja em Goiás. Ao contrário do que aconteceu com milho safrinha, no caso da soja, o tempo ajudou muito. O Gustavo cresceu na roça e mantém a tradição da família no campo. É produtor de soja na região de Leopoldo de Bulhões. Ele cultivou na safra 2021-2022 4.100 hectares e conseguiu ter uma excelente produtividade. 68 sacas e meia por hectare. O que contribuiu para a produtividade acima da média Goiás? Foi o tempo, né? Choveu bem, foi muito bom de chuva. É isso que contribuiu para fazer uma média boa, né? Tem que chover bem, em primeiro lugar, e depois tem que ter luminosidade, né? Tantas horas de luz diária. Não pode ficar... chover muito durante o dia. O mais novo investimento dele é esse armazém. Resolveu construir para ter mais rentabilidade. Além de plantar, ele transporta, faz o processo de secagem e armazenamento dos grãos nesses silos gigantes, com capacidade para 134 mil sacas. Quando você tem uma soja guardada no armazém próprio, aí você pode especular o preço, né? Acompanhar o mercado. Quando o mercado está em alta, aí você vai e faz a venda. E é melhor que você tenha uma soja depositada no armazém geral que você deposita e eles já usam a sua soja e o preço lá é mais baixo do que o da soja disponível. A produtividade das áreas plantadas pelo Gustavo fazem parte de uma estatística da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgada recentemente. A produção goiana de soja ultrapassou 16 milhões de toneladas, segundo o oitavo levantamento da safra. Com esse resultado, Goiás se posiciona na safra 2021-2022 como o segundo maior produtor desse grão no país, sendo responsável por 13% de toda a soja brasileira. Dessa vez, Goiás ultrapassou 16 milhões de toneladas, algo que nunca tinha acontecido, né? Com um valor numérico bastante interessante para o Estado. E, excepcionalmente, na safra 2021-2022, Goiás está se tornando agora o segundo ao produtor de soja do país. Lógico, devido a toda a quebra que ocorreu nos Estados do Sul. O Márcio Correia é consultor técnico. Ele dá assistência para alguns produtores dos municípios de Horizona, Silvânia, Gameleira, Nápoles, Leopoldo de Bulhões, Cocalzinho e Niquelândia, que juntos cultivam uma área de mais de 15 mil hectares. Segundo o engenheiro agrônomo, tudo colaborou para uma safra recorde em Goiás. O que o produtor não esperava era uma redução no valor da saca de soja no mercado. A China está em lockdown, né? Nesse momento, então a oleaginosa caiu o preço porque o mercado é uma esfriada, eles não estão comprando, né? E os Estados Unidos estão sinalizando que eles vão aumentar a área de soja e diminuir milho. Então, com isso também houve uma quebra. E o câmbio, por conta da guerra na Ucrânia, ele deu uma retraída, baixou. E como é uma commodity muito relacionada a câmbio, consequentemente o preço caiu. Enquanto a soja se destaca, a produção de milho safrinha registra queda. A Conab estima redução de 11% na produção de milho na segunda safra. O milho safrinha é cultivado entre os meses de janeiro a abril. Depois da soja, devido a semeadura ser fora da safra de verão, o milho é uma aposta do produtor, já que para produzir é necessária uma combinação de chuva, temperaturas mais elevadas e radiação solar. Quanto mais tardio é o plantio, maior é o risco de perdas por causa do clima. E aqui em Goiás, a previsão é de quebra na safrinha. Porque, segundo os produtores, faltou chuva em abril. Vai ter uma quebra bastante expressiva, porque esse ano as chuvas concentraram muito em janeiro, fevereiro, março já teve chuva abaixo da média, abril praticamente não choveu. E a cultura do milho, como qualquer outra cultura, ela necessita pelo menos de 500 a 700 milímetros para ter uma produção acima dos 150 sacos por hectare. Mas choveu nem 300 milímetros. Pode faltar milho no mercado? Com certeza. Vai ter uma menor área americana de milho, com essa quebra da safrinha e pela demanda a cada dia crescente, com certeza os preços tendem a subir. Mesmo com a redução na produção de milho safrinha, o produtor não desanima. O preço da soja pode reagir. E agora é esperar a época do plantio. Esse ano é manter a mesma área, fazer uma adubação boa, um preparo do solo bem feito para aumentar ainda mais a produtividade. E a gente vê o sorriso ali do produtor, né gente? Gente, realmente é de boas notícias que a gente quer, a gente precisa nesse momento. Que bom, então, que a produção de soja bateu recordes aqui no nosso estado. E vamos falar de oportunidade agora? Para você que quer se colocar no mercado de trabalho, olha só, vamos de cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Curso de alimentação complementar em Bom Jesus de Goiás. No dia 14 ao dia 16 de junho. Informações no Sindicato Rural de Bom Jesus de Goiás. Curso de uso de drone para monitoramento em áreas agropecuárias em Vila Propício. Do dia 26 ao dia 27 de maio. Informações no Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais de Vila Propício. Tem mais oportunidade. Curso de suínocultura em Palmeiras de Goiás. Do dia 30 de maio ao dia 1º de junho. Informações no Sindicato Rural de Palmeiras de Goiás. E para saber mais sobre outros cursos, é só entrar nesse site aí que aparece na sua tela. Sistema faeg.com.br barra senar. Corre lá, quem sabe tem uma oportunidade para você. Vamos cruzar os dedos. E depois de dois anos suspensa por conta da pandemia, a maior feira agropecuária de Brasília voltou com tudo. Foram mais de 500 expositores oferecendo oportunidades e trocando experiências. Vocês vão conferir. Máquinas, sementes, plantações, animais. Durante cinco dias, milhares de pessoas visitaram a Agrobrasília. Uma feira agropecuária e tecnológica realizada no Padef. Uma das regiões mais importantes para o agronegócio brasileiro. Essa nossa região de Itacooperativa, que é esse canto aqui do DF, ele faz divisa com Cristalina, com Naí. E são os municípios que têm as maiores áreas irrigadas do Brasil. Então, é uma região que se caracteriza por usar muita tecnologia, por ter um alto índice de produtividade e uma diversificação muito grande do que é produzido aqui. Foram 500 mil metros quadrados de produtos, serviços e muita tecnologia. Não só compras, né? O pessoal tem aqui circuitos tecnológicos, a pessoa aprende técnicas também. E as compras nem sempre são grandes equipamentos. A gente vê, atrai muita gente, são muito interessantes. Mas existe tudo. Às vezes um sistema de gestão, às vezes um pequeno equipamento, um pulverizador costal. Então, tem muitas coisas aqui que podem ser do interesse do produtor e a cadeia é muito longa. Mais uma novidade dessa edição foi o Inova DF. Uma competição voltada a empresários, estudantes e empreendedores. O objetivo foi encontrar ideias inovadoras e colaborar para que elas virem negócios com potencial. O desafio foi conduzido pela Agrobrasília, Secretaria de Agricultura, Embrapa e Emater. Essa é a primeira vez que os indígenas participam da Agrobrasília. São etnias de todo o país que trouxeram para cá aquilo que eles produzem. Tem frutas, farinha, café, castanhas. O que é produzido e também vendido e até mesmo exportado. Aqui, por exemplo, é a produção de grãos. Uma produção que já é toda mecanizada e que movimenta por ano cerca de 140 milhões de reais. Todo o valor arrecadado é dividido na aldeia. Lá, no nosso território, a gente... Somos divididos em nove terras indígenas parecis e mais duas terras indígenas, Manoca e Nambiquara. E lá a gente tem uma vivência diferente do agronegócio. Essa família saiu de Lusiânia, no entorno do DF, para prestigiar a feira. Como Roberto gerencia uma fazenda, viu a chance de aumentar o conhecimento na área. Quem procura hoje essa área tem que vir nessa feira para poder... Sempre tem coisas novas, né? Tem que estar sempre renovando, né? E as feiras estão voltando com tudo, né, gente? Graças a Deus, oportunidade de negócios, como foi nessa em Brasília. E parceiros que desenvolvem atividades voltadas à produção familiar goiana se reuniram em séries na edição Agro Centro-Oeste Familiar. O presidente da EMATER em Goiás, Pedro Leonardo Rezende, conta um pouco do que foi esse encontro. É uma oportunidade de nós interagirmos com o nosso público prioritário, que são os produtores rurais da agricultura familiar. Esse segmento que é essencial para a economia do estado de Goiás, que tem a sua base econômica fundamentada na agropecuária e nas cadeias produtivas da agricultura familiar. Além disso, é o momento de nós interagirmos com todas as instituições públicas ou privadas que também têm a sua missão institucional de executar ações em apoio a esse segmento. E é muito importante fomentar esse setor da agricultura familiar, porque a gente sabe que com o que eles produzem acabam ficando aqui. E o custo desse alimento fica muito mais barato. A pandemia evidenciou isso. A gente viu as sucessivas altas, principalmente no começo do ano, de frutas, legumes, hortaliças também. Então, por isso é necessário, cada vez mais, gente, ajudar esses agricultores, esses pequenos agricultores familiares, porque a produção deles vai abastecer o nosso estado. Olha, mais um intervalinho, é muito rápido, você sabe, não vai sair daí, viu? Porque daqui a pouco vamos tirar dúvidas sobre o cultivo do maracujá. O fruto cresce, mas não dá poupa. Será por quem, gente? Vamos explicar, viu? E ainda para o seu domingo ficar melhor, uma receita de filé de tilápia ao som sabe de quem? Deles, dessa dupla que é sucesso. Nerildo e Nerivan. Eu volto já. E cantando esta canção Conduzindo a moiada Vou rompendo de caminhão Venha aí! Estamos de volta com o AgroRecord. Eu não falei que era rapidinho? Vamos dar uma olhada no mercado. Então, começando com a cotação do milho. Vamos ver como que está a cotação do milho. Preço médio semanal do milho da saca de 60 quilos em Caiapônia está sendo comercializada a R$ 79,45. Em Jandai, a R$ 80,50. A variação da semana em Goiás é de 1,79%. E agora a cotação da soja. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 174,33 em Mineiros. E em Morrinhos, a saca é vendida a R$ 177,90. A variação da semana também é positiva, de 1,49%. Agora chegou a hora da cotação do boi. A rouba vista está a R$ 268,33 em Cidade Ocidental. Em Goiânia, é negociada a R$ 280,00. A variação da semana é negativa, 2,38%. Então, a gente tem o mercado. E chegou aquela hora que eu amo aqui do AgroRecord. É a hora da sua participação no nosso quadro Agro Responde. E a participação hoje é da Ivanilda Vitorino, que mora no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Ela está com uma dúvida em relação ao pé de maracujá que fica no quintal dela. Vamos ver o vídeo que ela mandou pra gente. Eu sou Ivanilda Vitorino da Paixão. Eu tenho um pé de maracujá. Já vim lutando por ele há um tempo. Ele dá frutos, ficam frutos grandes, mas não dá pouco. E as folhas dele estão engenhando. E não sei o que pode ser. Gostaria de saber o que eu posso fazer pra melhorar a qualidade dele, pro fruto dele vingar. Ivanilda, minha amiga, o fruto realmente está muito bonito. Parece quando você vai abrir aquele maracujá, né, com muita polpa, mas, como você disse, não tem. Claro que o seu pedido é uma ordem aqui no AgroRecord e a gente foi atrás de uma resposta pra você. E quem responde é o engenheiro agrônomo, o Saulo Brux. Vamos ver o que ele fala. Estou respondendo a pergunta aí da telespectadora em relação à cultura do maracujázeiro, que ela nos relatou que está tendo problema com a má formação de frutos e dando frutos sem polpa. Isso pode ser relacionado com diversos fatores que acontecem no ambiente. Um grande fator, porque ela nos mostrou a folha encarquilhada, uma folha enrugada, isso pode ser um tipo de virose no maracujázeiro, que é uma doença muito comum em todos os pomades, não só urbanos, mas em áreas rurais também, em grande escala. E o problema que ela pode ter tido pela má formação dos frutos, e frutos sem polpa, se deve à autopolenização do maracujá. Porque o maracujá é uma cultura que precisa de várias plantas com diferentes genéticas, para ela obter o sucesso no cruzamento e assim a melhor formação de polpa e fruto. Pode ser algum problema nutricional, um desequilíbrio entre cálcio e boro, também pode acontecer esse tipo de fator. A questão do excesso de água no solo, que também pode estar dificultando esse fator. O mais comum, que o que parece que pode ter acontecido, é devido à baixa diversidade genética da área, onde ela só tem uma planta que se autofecundou e não produziu semente. Então, está aí a resposta da telespectadora. E se você tem uma dúvida, manda aqui para a gente, para o AgroRecord, que a nossa missão é correr atrás e responder. Mas eu vou só pedir para você compartilhar fotos ou vídeos, de preferência gravando com o celular na horizontal, para ficar mais fácil, viu? Participa com a gente do Agro Responde. No início do programa, mostramos a beleza da florada das fazendas que plantam girassol. Aqui na capital, temos o colorido das paineiras, que deixa o ambiente mais alegre. A Denise, do setor Campinas, mandou essas imagens para a gente da Avenida Pio 12. Muita gente até confunde com hiperrosa, mas não é, viu, gente? O biólogo e doutor em botânica, o Marcelo Kuma, que sempre tem colaborado com a gente aqui no AgroRecord, traz as informações sobre essa árvore. Vamos acompanhar. Essa bela árvore que estamos vendo florescendo agora em maio é a Paineira Rosa, da espécie Ceiba Especiosa, e da família Malvácea, que é a mesma família do hibiscos e do algodão. Trata-se de uma árvore nativa da flora brasileira, que ocorre preferencialmente em florestas estacionais ou em matas secas. A floração dela pode ir de dezembro até junho, dependendo da região, e a planta perde, então, todas as suas folhas quando ela está no auge da florada, ficando toda cor de rosa. Essas flores atraem animais como morcegos ou beija-flores, que fazem a polinização, e os frutos, eles produzem uma paina, contendo várias sementinhas, que são, então, dispersas pelo vento. A frutificação, geralmente, ocorre no período mais seco do ano, entre agosto e setembro, quando a árvore fica toda forrada embaixo, com essa paina, fica parecendo uma neve, bastante bonita também. E, antigamente, essa paina dos frutos também era usada para preencher colchões e travesseiros. Para quem quiser fazer mudas da paineira rosa, ela germina e cresce muito bem a partir das sementes. Então, fica a dica aí de uma planta muito bonita para se plantar no seu quintal. Chegou aquela hora, né, que você já conhece, do nosso domingo especial, que tem música, tem culinária, já para você ir preparando uma comida deliciosa para os seus amigos, para a sua família, daqui a pouquinho. E, olha, essa daqui é muito especial. É aquela combinação perfeita, sabe? Temos uma receita deliciosa, sabe de quê? Peixe empanado, frito, sequinho, ao som de uma moda sertaneja, de uma das duplas mais conhecidas do Brasil. Tenho certeza que você já viu, pelo menos, o rostinho deles em alguma estrada aqui do nosso país. Ah, natureza! O barulho dos pássaros! O lago repleto de peixe! Um paraíso que fica na GO 070, saída para Iumas. Muita gente vem aqui, principalmente no final de semana, para pescar, para tomar banho de piscina, para confraternizar com os amigos e com a família. E o prato que é muito consumido aqui é um filé de tilápia frita e a gente vai te ensinar a fazer esse prato aqui hoje. E agora, os nossos convidados, na verdade, a nossa dupla convidada de hoje é conhecida no Brasil inteiro. É a dupla mais onipresente desse país. Eu tenho certeza que você já viu foto dessa dupla em alguma estrada da vida. E até quem não mora aqui sabe de quem que eu estou falando. O meu vizinho tem inveja de mim E cresce o olho em tudo que é meu Se eu compro um carro, ele compra igualzinho E fala que comprou primeiro que eu A mulher dele tem inveja da minha O filho dele tem inveja do meu Até o cachorro dele late de inveja E tá de olho no osso que o meu roeu Que prazer ter Nerildo e Nerivan aqui com a gente na Record TV E claro que a gente vai aprender a fazer essa tilápia frita junto com eles aqui também, ouvindo uma moda boa. Vocês gostam de peixe? Demais da conta. Principalmente um filézinho de tilápia, né Nerivan? Eu adoro te lá Agora, Nerildo e Nerivan Olha, é difícil achar uma pessoa nesse país que nunca ouviu falar de vocês Vocês são onipresentes Quem nunca passou numa estrada e não viu uma foto de vocês? Quem vai aqui pra Séris, Realma Pra Amazônia, fora aí Uma dessas pra baixo aí Eu tava com uma placa lá, o Nerildo De boné, desfarçado de óculos Passou um cara com a menina da Silveirada Aí parou e perguntou Que esses caras aí? O Nerildo falou o quê? Mas trabalha pra eles Tá tudo em São Paulo Mas é uma brincadeira Que faz a alegria nossa, né? Que você sabe que a gente é uma dupla Canto por amor E vamos cantar? Vamos de modão Pela estrada eu vou rodando E cantando esta canção Conduzindo a moiada Vou rompendo de caminhão Mas comigo fica sempre Machucando o coração A saudade do berrante A saudade do berrante E voando pelo estradão Adeus minha mula Nada, adeus Adeus tempo passado No expresso boiadeiro Eu sozinho levo Meu gado Aê, gente Bom demais Eu tenho certeza que você aí do outro lado está adorando Mas está curioso também para saber a receita de hoje, né? Vamos conversar então pelos ingredientes desse filé de tilápia frito? Um quilo de filé de tilápia Dez gramas de tempero completo Cinco ml de suco de limão Uma xícara de farinha de trigo Uma xícara de amido de milho Meia xícara de farinha de rosca Um litro de óleo Anotou aí os ingredientes, né, gente? A receita realmente é muito fácil Aquele tipo de receita que você faz para tirar gosto Até mesmo para prato principal E rapidinho Sabe quando vai chegando um monte de amigo em casa E você não pensou em nenhuma comida especial Essa daqui é a boa pedida, não é isso? Letícia, quem vai ensinar para a gente hoje é ela E a Letícia É um dos pratos mais pedidos aqui? O pessoal gosta bastante Principalmente porque não tem espinho E ele frito, fica bem sequinho A receita aqui mais pedida dos clientes Pois é Agora, para ficar bem sequinho Tem aí, né, todo um processo Que a gente vai Na verdade, a gente não A Letícia vai ensinar para você Porque tem gente que faz Fala, nossa, mas ficou só óleo Então, não ficou muito saboroso Desgrudou também do empanado Tem muita gente que fala aí Segredinho nosso também aqui Para aliar com a temperatura do óleo Que tem que ser mais quente um pouquinho É o uso do amido de milho Então, o amido de milho Ele vai deixar a fritura mais sequinha Então, toda vez que for fazer um empanado Põe o amido de milho junto ali Pode ser com a farinha de rosso Ou com a farinha de trigo Mas coloca junto também o amido de milho Um quilo aqui de filé de tilápia Aí a gente vai colocar tempero Dez gramas, tá? De tempero completo Pode, quem não gosta de tempero mais apimentadinho Pode ser o sal mesmo Então, a gente Aqui tem uma proporção maior, tá, pessoal? Então, a gente mistura Com esse suco junto, né? É, o suco de limão, né? E a farinha de rosca Aqui a farinha de trigo E o amido de milho Vou picar Vou misturar com a mão mesmo aqui Já que a gente, né? Vai empanar tudo Deixar bem misturadinho Então, mole aqui O peixe, detalhe Ele pode ser congelado Já tirar do freezer e já fazer Não tem problema, tá? Inclusive, ele vai ficar mais sequinho também Gente, enquanto a Letícia vai empanando aqui As poções Vamos de moda? Você gosta? Adoro, adoro Gosto demais Vocês viram ali, gente? O passo a passo? Facinho de fazer Muito fácil de fazer E fica muito Muito legal, né, Nervão? Uma delícia, né? Vai ficar Melhor Comida caseira Isso Vocês cozinha? Você cozinha? Nossa Nervão cozinha Só ele come Só ele come a comida dele também Nervão só come Só come É Entregou você, viu? Mas aquela tilápia ali Vou te falar, viu? Tá dando água na boca Essa dá pra arriscar Fazem cá E a Letícia tá caprichando Você viu lá como é que ela tá fazendo? Agora, gente O nosso público gosta muito Daquela moda raiz Sabe aquela que a gente Na fazenda, num campo, num sítio Reúne os amigos ali Numa noite fria Hoje tá um dia friozinho Aquele friozinho gostoso E essa moda que cai certinho Qual que é a moda? Amargurado Opa! Do que é feito daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhava Com a riqueza Que eu nunca tive E está a meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Mas vamos mais Com mais uma Aquela também Que não pode faltar A gente tem que conversar E pôr as coisas No lugar O amor que é tão bonito É maior que o infinito Nunca pode acabar Eu queria bater mais Um papinho com vocês Porque é bom Falar com o público Conhecer um pouquinho Da história Do tempo de estrada Também Porque vocês tem Um trabalho de divulgação Muito grande No país inteiro A gente anda muito A gente divulga O Nerildo vai para um lado E vai para o outro E nós não paramos O Brasil inteiro O Brasil todo Conhece Nerildo e Nerivão Isso O sertanejo hoje Ele tem abertura No país inteiro Tem No país inteiro Todo lugar que chega A gente é bem recebido Graças a Deus E nós temos nossos fãs Também Que ajudam nós demais Só tem fã no Brasil inteiro Tem placa que começa a cair no estado Eles arrumam para a gente Sério, gente? Voluntários E vocês têm uma noção De quantas placas Do Nerildo e Nerivão Tem espalhadas no país? Ah, tem placas demais Não, mandamos até para Marte já Olha só, gente Já pensou? Se consegue fotografar No espaço essa placa Inclusive até na Rússia, né? Tem placa do Nerildo e Nerivão Ucrânia também É, na Ucrânia, né? Quando o pessoal começa a fotografar as placas Ela aparece aqui A placa do Nerildo Mais sério Fora do país Tem placa? Tem, tem Tem nos Estados Unidos Tem na Rússia Tem na Ucrânia Tem no Japão Tem na China Paraguai também Paraguai, né? E essa ideia deu super certo Deu super certo Quem que foi a ideia? É nossa mesmo A gente começou a bolar E fazer as plaquinhas Escrevendo Nós dois mesmo Nós dois mesmo É Agora toda a dupla Tem a história de fã Qual que foi a mais engraçada Da vida de vocês? Você consegue lembrar? O mais inusitada Nós lançamos uma música Calcinha de renda E aí as meninas Nós discutimos no palco Na multidão de jantar Nós mandamos fazer umas 10 mil calcinhas 10 mil calcinhas, né? Nós jogamos as calcinhas Só que nas calcinhas na frente Colocamos o Nerildo e o Nerivão Uma delas pegou uma calcinha Olha a propaganda É a alma do negócio Pegou uma calcinha Falou assim Olha aqui Essa calcinha aqui Me deu tanto problema O que foi? Nós foi vestir ela lá Mostrar meu esposo Falou assim Que escabuco vagabundo Se eu dar as placas Vem parar aqui O papo tá bom Mas vocês estão com fome? Nayara, eu vou te falar Depois daquela propaganda Daquele peixe Não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, gente Vamos lá E tem segredo Pra deixar sequinho, gente E crocante, né Leti? É, a temperatura do óleo Ela tem que estar adequada Não pode estar uma temperatura fria Porque realmente toda fritura Ela vai encharcar E principalmente Se o peixe estiver congelado Então a temperatura Quando logo a gente colocar o peixe Ela vai abaixar de uma vez Se a gordura estiver fria Aí vai demorar mais A adquirir aquela temperatura ideal Pra ficar bem sequinha Então a gente olha aqui Ó No óleo Ele já tá borbulhando aqui Então a gente faz o teste Ó Ele tem que começar A dar uma borbulhada Não tá borbulhando Então não é a hora De colocar a fritura Senão vai encharcar o peixe Não vai ficar bacana Então assim Não vai fazer sucesso em casa Aí é importante Não deixar queimar a gordura Então é Desligando o fogo De vez em quando, né? A gente... A gente tem aquele gosto de queimar Exatamente Aí não fica bacana, né? Vai parecer que o peixe Ele tá velho, né? Foi... Então assim Não é bacana Deixar a gordura queimar Tá bom? Ó Começou a borbulhar A gente já pode colocar Colocar Não precisa estar tão quente Logo, logo Ela vai subir Esse fogão como é industrial A gente... É mais rápido Mais rápido, né? Cuidado pra não colocar demais, tá? Pra não ficar... Não ficar excessiva a quantidade, tá? E é isso Agora a gente vai esperar Vai ter o peixe bem sequinho Colocar na mesa E a última parte Saborear, né? Não precisa ficar mexendo A gente vai aguardar ele ficar Um pouquinho moreninho, tá? Tem gente que gosta mais branco Mas o ideal é ele ficar Deixar um pouquinho moreninho Se deixar passar do ponto O que vai acontecer? O peixe vai ficar seco E o ideal é que ele fique Mais molhadinho, tá? Gente E a melhor parte Última etapa Desse dia maravilhoso Olha aqui Que lindeza Como ficou bonito esse peixe, hein? Letícia, caprichou Ah, deve estar uma delícia, né? Nós vamos experimentar, né? Comprovar que ficou sequinho, né? Tempero show Imagina, a gente está ansioso aqui Barriga está roncando? Nervan, achei que ela está salivando Vontade de comer esse peixe aí, viu? Paz Enquanto ele foi esse peixe Foi tão bem preparado Que Eu vou comer Só um pouquinho É muito E aí, como que come, gente? Pode ser com a mão mesmo? Vai com a mão mesmo Pode ser, olha Vamos lá, então Vamos lá, Nervan Pega um pedaço Não tem que compartilhar Até um pedaço ter Vou pegar um pedaço Vem pra dar sorte É, é Gente Ele fica bem olhadinho por dentro Tá bom, né, Nervan Eu quero saber a opinião de todo mundo Lindo, seu Tá ótimo Tá ótimo Igual isso aqui Não tem lugar nenhum, não Só aqui, ué Nervan Olha o limão, né, Nervan Quem gosta de limão Tem a saladinha também pra acompanhar O arroz e, ó Show, é sucesso aqui Gente, muito bom Faz em casa Realmente ficou sequinho, viu? Não ficar com aquele encharcado de óleo Ficou muito bom Manda receita Manda foto pra gente, né? Ouvindo também Nervan Muito bom, né? Nervan e Nervan no fundo Pode ser? Pode Pode ser Então você manda vídeo, né? Ouvindo Nervan e Nervan Ouvindo Nervan e Nervan E comendo uma tilápia frita Letícia, obrigada, viu? Obrigada, Nayara Gente, pra encerrar Eu vou agradecer muito Todo mundo é fã de vocês Vocês sabem disso São os queridos Uma humildade Que não tem realmente tamanho Humildade sem fim Por isso que vocês são um sucesso Obrigada Obrigada mais uma vez Vamos encerrar com música? Bora Você nunca me amou Alô, moda apaixonada Tudo que vivemos Fui em vão A gente mal terminou E já tem um outro amor Dentro do seu coração Você sequer esperou A poeira baixar Que tem ainda no meu pensamento Mas você não perdeu tempo Está olhando em outro olhar Tem a impressão que você Já estava com outra Oh, água na boca Deu aí, né, gente? Eu tenho certeza que animou muito mais o seu domingo Já pega a família Já corre Para algum lugar especial Para aproveitar Ou chama os amigos Também os parentes Para fazer esse peixinho em casa, viu? Porque ficou muito bom Aquele gostinho de limão O limão O caldo do limão Misturar o tempero junto Faz toda a diferença Porque no fim Fica aquele gostinho Realmente do limão Eu quero agradecer a Letícia E especialmente também A dupla Nerildo e Nerivan Que são os queridos E olha O nosso Agro Record de hoje Vai chegando ao fim Muito obrigada Pela sua companhia Pela sua participação Continua participando com a gente, viu? Porque o Agro Record é feito para você Muito obrigada Um excelente domingo E uma semana abençoada Até a semana que vem Tchau Tchau Tchau